Feirantes e empresários do segmento de hortifruti precisam ficar atentos. Isso porque os preços de frutas, legumes e verduras podem variar nesta época do ano. O que não faltam são estratégias para garantir o melhor produto para a mesa dos consumidores. Suportar o calorão dos últimos dias não está fácil para ninguém. Haja criatividade para amenizar a sensação térmica de estar dentro de um forno. Para todo lado que se anda, a frase mais ouvida e falada tem sido. Ai, que calor, não gosto de calor, de jeito nenhum. Não dá puta que estou sozando. Neste tempo de pelo menos uns três sóis para cada um aqui em Governador Valadares, porque há um tempo atrás era um, agora aumentou, deve ter pelo menos uns três para cada um. A gente ainda tem como se refrescar, quem pode ficar no ar-condicionado, quem pode ficar no ventilador, o pessoal toma um banho a mais, enfim, várias artimanhas aí que a gente consegue para se hidratar, para ficar bem, para dar uma amenizada no calor. Agora, e as frutas e as verduras? Como que o pessoal está fazendo para deixar esses alimentos tão importantes assim, bem hidratados, bonitos, suculentos, hein? Então a gente está onde? Na feira, aqui na feira no bairro São Paulo, para conversar com o pessoal, para saber o que o pessoal está fazendo. E aqui na banca do senhor Valdete, a gente tem até um... O senhor está aguando a sua horta, é isso? Estou regando a minha horta aqui, ela tem que manter sempre regadinha, porque está muito quente, o calor está intenso, né? Então nós temos que fazer o possível para manter ela mais viva, porque até uma hora, uma e meia mais ou menos, a gente está aqui na feira ainda, né? Então a gente tem que estar regando ela para não murchar. O seu regador sempre na mão, sua arma aí, ó. Exatamente, aqui tem uma arma aqui boa para regar a horta aqui, tá bom? E a estratégia do senhor Valdete deu super certo. Olha a banca dele aí, cheia. Me atraiu mesmo, passa nos ossos, tudo, vem com problema desse aqui, ó. Por quê? Porque eu gosto mais das verduras dele, gosto mais das verduras dele. Tudo molhadinho, regado, fresquinho. Esse calor, esse caldante aí que a gente está presenciando aí, eu nunca tinha visto, meus 16 anos de feira, eu nunca tinha visto esse calor tão escaldante aí que está acontecendo. Do caminhão, direto para a Câmara Fria. Aqui na Seasa de Governador Valadares, a Central de Abastecimento SA, o equipamento não para. O presidente da Associação dos Comerciantes do Local, Giros Abud, disse que a Câmara Fria tem sido a primeira necessidade para evitar prejuízos e garantir a qualidade dos produtos. Se você não tiver uma Câmara Fria para você manter a mercadoria fresquinha, você perde ela muito rápido. O calor está muito intenso esses dias, então está uma coisa absurda. É típico de Valadares mesmo, né? Mas esse ano parece que vai fazer mais calor. Agora, em questão de o nosso cliente compra a mercadoria, leva para o comércio dele, se ele demorar a vender também, ele vai ter problema com quebra de mercadoria. A mercadoria dá uma cozinhada, ela fica mole, fica sem qualidade, fica muito fraca. Se por um lado o calor escaldante exige mais cuidados, por outro lado as vendas estão tão quentes quanto o tempo, tanto na Seasa quanto na feira. As vendas estão boas, principalmente nessa semana que a gente está. A semana que vem as vendas são melhores ainda, porque começa o mês, isso é normal. E o mercado está estável, está comprando, está vendendo. Tem mercadoria que está ficando mais caro, tem mercadoria que está ficando mais barato, porque o calor acelera a produção da mercadoria. E tem umas mercadorias também que ficam mais caras, porque a mercadoria chega a perder na roça e nem é transportada aqui para o Seasa. E se caso sobrar, aí vem a criatividade e a solidariedade do brasileiro, mundialmente tão copiada. Nós vamos pegar e doa, entendeu? Nós temos dois institutos aí que a gente doa para eles, entendeu?